Oi gente, eu sou a Paula Estefânia e eu estou aqui de novo no meu cenário improvisado Como eu contei pra vocês no vídeo anterior, eu e o Nicolás estamos aqui na Colômbia A gente veio visitar a família dele e também passear por aqui porque a gente merece um descanso, né? E a gente não pode, claro, deixar vocês sem vídeo Então durante esse mês de janeiro a gente vai ter vídeo de todos os oitavos, combinado? Bom, mas por que você tem aqui um quadro atrás de vocês? Tintas, tinas, pincéis, o que você vai fazer hoje? Bom, gente, acontece que esse ano uma das minhas metas é sair da minha zona de conforto em muitas áreas da vida E principalmente na área da arte Eu quero fazer coisas que eu não estou acostumada, que eu acho que não consigo fazer, como pintar um quadro Eu nunca pensei que eu fosse capaz de pintar um quadro porque eu não sou muito boa de desenho à mão, sabe? Então eu nunca quis me arriscar Mas muitos limites, muitas barreiras nós mesmos colocamos na gente A gente acha que não é capaz de muitas coisas e quando a gente vai se atreve a fazer, a gente vê que sim Temos uma capacidade infinita aqui dentro, é só saber explorar E aí nas minhas buscas no YouTube, no Pinterest, pra vídeos, né? Pesquisa de conteúdo aqui pra vocês Eu me deparei com um pintor chamado Bob Ross Hello, I'm Bob Ross Ele foi um pintor muito famoso entre as décadas de 80 e 90 Ele tinha até um programa de TV que chamava Joy of Painting Eu não sei se esse programa foi transmitido no Brasil Se você é dessa geração e lembra e já viu o programa dele, me conta aqui nos comentários E assistindo os vídeos dele, eu achei muito interessante Que ele faz a pintura em tela parecer muito fácil Ele vai explicando com toda a calma do mundo, com aquela energia positiva dele Cada etapa do desenho E eu acho que eu vou conseguir seguir, porque ele explica muito bem explicadinho E uma das filosofias dele também é que a pintura não é restrita pra estudantes de artes plásticas Pra grandes artistas da pintura, é pra pessoas comuns, como eu e você Todo mundo pode fazer E quem sabe depois de umas aulinhas de Bob Ross Não nasce um Picasso aí dentro de você A gente começa imitando a arte de outros artistas e depois a gente começa a criar a nossa também Esse é o seu desafio de hoje Mas acontece que depois de 25 anos do falecimento do Bob Ross Alguns aplicativos de streaming resgataram a arte de Bob Ross E fizeram com que eu e muitas das novas gerações conhecessem o trabalho dele também Que não era só pintar, era ensinar a pintar E é isso que eu vou fazer hoje, gente Eu vou pegar um dos tutoriais de um dos quadros que ele pintou no programa E vou tentar seguir nesse aqui E desde a gente, sorte, eu tô muito nervosa Eu nunca coloquei a mão numa tinta óleo, gente Não sei nem como funciona essa espátula, esses pincéis Eu espero que dê tudo certo Pinta esse botão de gostei, se inscreve no canal e bora começar Vamos ao primeiro passo O primeiro passo é, claro, comprar um quadro do tamanho dele Ele tá usando nesse vídeo um de 45 por 60 centímetros E ele prepara, gente, o quadro pro pincel deslizar melhor Enfim, pras técnicas que ele usa funcionarem bem Ele prepara um líquido branco e ele não diz como faz esse líquido branco Mas eu pesquisei e descobri que ele prepara com algum tipo de óleo Esse que eu tô usando é óleo de linhaça E a tinta a óleo Titanium White Até chegar a uma consistênciazinha pastosa Vou fazer aqui agora Gente, eu não faço a menor ideia das quantidades Vou fazer aqui no olho Aí mexi, mexi, mexi Até ficar nessa consistência, ó Bem pastosinha Agora eu vou pintar E pronto! Agora é só dar uma limpadinha no pincel, né? Antes que ele endurece Como a tinta é óleo Então eu tive que usar thinner pra poder limpar Deixa eu ver O próximo passo, então, é montar a palheta de cores Mas como eu não sei exatamente as cores que ele usa Ele vai falando ao longo do vídeo Eu vou começar com as primeiras Que são azul e verde Ele usa o Ptalo Blue Que é um azul super escuro E um verde escuro também Que ele mistura depois E chegou a hora do vamos ver, gente Chegou a hora de colocar cor nesse quadro E eu não posso errar Porque se eu errar não tem outro Big Decisions Como diz Bob Ross Grandes decisões precisam ser tomadas E ele vai passando o pincel E vai tirando bastante o excesso Pra fazer o efeito do céu e do rio Ó, já temos o céu, hein? O céu ficou parecido, vai Ficou, não ficou? Ó, agora eu vou pro mar O mar, ele mistura o azul com o verde Bom, então eu vou pegar aqui as duas cores Aí ele desce um pouquinho assim, ó E mistura com o pincel mesmo, gente Tira o excesso e vamos lá São pinceladas largas Agora ele pede pra dar uma esfumada nisso tudo aí E unir melhor as cores Deixa eu lavar o pincel Pronto, pincel limpinho Mais ou menos seco Eu vou fazer esses movimentos de novo Pra misturar melhor E ficar mais uniforme E sem medo, gente Eu acho muito legal isso nele Que ele vai fazendo sem medo É o que sai e saiu A natureza é imperfeita mesmo, entendeu? Agora Vamos fazer algumas grandes flutas de nuvem hoje Vamos para as nuvens felizes Cetane White com vermelho Não me pergunte por que vermelho Ele usa, eu vou usar também E no final fica bonito Como se fossem uns reflexos do sol, né? Deve ser isso Vou puxar um pouquinho do branco aqui pra baixo, ó E misturar um pouquinho de vermelho, como ele falou Tira o excesso do pincel, né? E movimentos circulares E aí eu vou fazendo igual ele explica Pra ir fazendo umas bolinhas de tinta E aí deixando a tinta espalhar Pra dar aquele efeitinho de nuvem transparente e tudo mais Tá ficando assim, hein? Tá com carinha de nuvem já, hein, gente? Mas agora tem mais um passo Que é dar mais uma esfumadinha Com um pincel limpo e seco Pra as nuvens ficarem ainda mais realistas Temos nossas nuvens felizes Agora, gente, estou nervosa Porque eu vou fazer montanhas com neve Nunca fiz isso na vida E pra isso ele usa uma espátula Parecida com essa, ó A gente rodou O Bogô tá inteiro atrás disso aqui Dá pra substituir por outras? Até dá Mas eu queria fazer igualzinho a ele E conseguimos Aí ele manda misturar quatro cores Marrom, preto, azul e um pouquinho de vermelho Com a espátula mesmo A gente vai pegando as cores E vai misturando Eu não sei se eu coloquei muito preto Eu sei que misturei várias cores aqui E terminou ficando preto Não sei se quando eu colocar na tela Vai dar alguma alteração Ele fala pra pegar a tinta Como se ela estivesse enrolando na pontinha da espátula Com cuidado pra não acumular muito Fazer lombança Com o pincelzinho seco Ele fala pra espalhar a tinta Montanha feita Mas ela não está pronta Ela tem neve, gente Ela tem neve Então ele fala pra fazer aquela misturinha de branco com vermelho De novo Igual a gente fez ali nas nuvens E aí é só pegar com a espátula Igual eu fiz montanha E ele diz Pra não fazer pressão nenhuma Sobre a espátula Porque tem que criar aquele efeito de neve Ou seja Uma partezinha com neve Outra partezinha que dê pra ver o preto Não dá pra ficar uma cor só uniforme E é isso que eu vou tentar fazer agora A luz do sol teoricamente está vindo daqui Então ele fala pra colocar algumas sombras E pra fazer as sombras Ele mistura o azul escuro com o branco E a mesma coisa Só que do lado oposto Agora eu vou dar uma esfumadinha Pra as cores se integrarem melhor Pra próxima etapa Ele usa um pincelzinho com a ponta arredondada Mas como eu não encontrei pra comprar Eu vou cortar Próxima misturinha de cores É branco Com um pouquinho de azul escuro E um pouco de verde Ele fica um pouquinho mais escuro Então eu vou botar um pouco de preto Vou tirar todo o excesso de tinta E é hora de fazer as árvores Felizes de Bolly Ross Ele vai dando várias batidinhas Pra criar os contornos das árvores E dar aquele efeito, sabe, de folhagem E mais uma fileirinha de árvores Só que dessa vez um pouquinho mais escura Pra dar a impressão que ela tá na frente Dessas árvores aqui de trás E com o pincel limpinho e seco Mesma coisa Só esfumar Pra as cores se integrarem E mais uma camada de árvores Só que dessa vez com a tinta mais concentrada ainda Pra dar essa impressão de 3D É a mesma cor Só que carregando o pincel com um pouquinho mais de tinta Pra ficar mais escuro Vamos fazer mais árvores felizes Dessa vez ele fala pra misturar verde com um pouquinho de preto Azul escuro Vermelho E misturar Agora eu vou usar esse pincel aqui abertinho Vou molhar na tinta Vou tirar o excesso E posicionar o pincel assim Em pézinho Pra criar mais uma camada de árvores E agora é o seguinte Temos que criar um efeito de reflexo das árvores no lago E aí eu peguei um pincel seco E ele diz pra criar aqui uma linha imaginária E ir descendo essa tinta E aí sim teremos nosso efeito de reflexo Ah, tá funcionando Que lindo Não parece, mas hoje já é outro dia A Bob Ross pintava um quadro desse em trinta minutos Eu já estou no segundo dia Na verdade ele pintava três quadros em um dia só, gente Mas enfim, estou começando Vocês me entendem Eu vou agora fazer mais árvores Pra acabar de preencher esse quadro Então eu vou fazer mais uma misturinha de cores Pra chegar no verde perfeito Aí ele fala pra passar o pincel várias vezes na tinta Pra ele absorver bem E as cerdas do pincel tem que ficar assim, ó Bem juntinhas Pra conseguir dar o efeito da árvore que a gente vai fazer agora Essa árvore eu precisei dar uma treinadinha, né No papel antes Pra não fazer errado na tela Então eu já treinei E agora é a hora da verdade O pincel precisa estar com muita tinta, gente Pra dar esse efeito Que ele conseguiu dar de folha de pinheiro Não ficou tão igualzinho Mas vou dar uns retoques aqui, ó Não consegui fazer de primeiro igual ele Mas dando uns retoques vai ficar legal Agora ele fala pra passar o pincel em outra direção, ó Assim Porque eu vou fazer outro tipo de árvore E é muito legal que dependendo da forma como você passa o pincel na tinta E a forma como você pressiona ele contra a tela Vai criando vários tipos de efeitos diferentes Com um pincel só Agora eu vou misturar um pouquinho de marrom com branco E com a pontinha da espátula vou fazendo os troncos das árvores Mas esse tronco daqui, ó Eu misturei um pouquinho mais de branco E agora sem tinta nenhuma Ele fala pra ir arranhando o quadro Pra criar um conjunto de galhos da vegetação que tá aqui Essa é a situação atual da minha paleta Não tem mais espaço pra mistura nenhuma Então eu peguei essa aqui, ó Limpinha Eu vou fazer a próxima misturinha Que a gente tá quase acabando, gente Falta só alguns detalhes Bob Ross manda misturar o amarelo com o verde Pra dar mais uma vida na vegetação dessa paisagem E com esse pincelzinho aqui da ponta redonda A gente vai carregar de tinta E tirar o excesso E criar mais um tom na vegetação Nas pontinhas dessas árvores, assim, ó Agora com o amarelo ocre Um amarelo mais fechado A gente cria uma outra árvorezinha feliz Pra esse quadro ficar bem colorido Bom, agora parece que ele tá caprichando na vegetação Tá dando vida ao quadro Então ele usa basicamente uma mistura de verde, amarelo e vermelho Ele vai alternando aí o verde com o vermelho O amarelo mais fechado O amarelo mais aberto O verde aberto Aí com o verde um pouquinho mais claro Ele vai ressaltando as cores do pinheiro, ó Ah, aqui embaixo ele cria uma espécie de caminho Usando o marrom, ó Ele passa na espátula E vai criando o caminhozinho Até lá embaixo Eu não consegui mesclar bem as folhas com o caminho Então ficou artificial Então eu não vou fazer caminho Vou fazer plantinhas E agora, e agora Acabou Falta só assinar Mas tá tão molhado Que se eu for assinar aqui agora Vai borrar tudo Vou esperar secar um pouquinho Depois eu assino Mas missão cumprida, hein, gente Ó, aqui do lado vai aparecer o do Bob Ross Esse é o meu Agora vocês me contem Se ficou parecido Não ficou idêntico Claro É o meu primeiro quadro Mas, gente Me dei esse desconto Mas ficou lindo O que eu faço com ele agora? O que você me sugere, gatinha? Estamos na Colômbia Não dá pra levar pro Brasil É só a mãe Boa Vou fazer uma surpresa pra minha sogra Vamos ver se ela vai gostar Missão cumprida por aqui E por aí Você já fez suas metas desse ano? Você tem algum projeto aí Que você já tá prolongando? Ih, não tira do papel por medo De não conseguir Por medo de dar errado Tá na hora de vencer esse medo, hein Eu acabei de vencer um medo meu Que era pintar Eu nunca tinha pintado na vida E agora euzinha aqui Te convido A tirar aquele sonho Aquele projetinho Que tá guardado lá no fundo Do seu coração E só falta um pouquinho de coragem Pra tornar ele real Tá bom? Então que Deus abençoe A vida de cada um Mua! Beijos e beijos Beijos pra vocês E até o próximo vídeo Fecha isso! Já que já mostrou Mostra tudo Olha o chão, gente Olha o estado desse chão Minha sogra vai expulsar A gente de casa Depois dessa, eu acho Não, a gente vai arrumar tudo Tchau! 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 Tchau!